Olá, eu sou a Patrícia de Camargo e esse é mais um Drops de Arte com o tema O Pintacilgo. Essa tela ficou ainda mais famosa quando virou uma das protagonistas do romance lançado pela Dona Tati em 2013 que rapidamente se converteu em best-seller e ganhou um prêmio Pulitzer. Como você percebeu, ele também ganhou uma versão cinematográfica onde nós podemos ver esse menino que praticamente presencia a morte da sua mãe graças à explosão de uma bomba dentro de um ataque terrorista. O Karel Fabricius, que pintou esse quadro, também morreu numa explosão, mas não de um ataque terrorista. No dia 12 de outubro de 1654, um armazém em Delft, na Holanda, que continha 80 mil libras de pólvora, explodiu. Provavelmente pelo descuido do seu vigilante com o Lampião. E claro, depois da explosão, veio um grande incêndio e esse incêndio acaba sendo pintado por um outro artista. E esse mesmo artista também pintou o dia seguinte do incêndio. Então a gente nota dessa explosão e do incêndio, né? A gente nota como a cidade ficou arrasada. E aí, nesse dia, né? Nesse dia 12 de outubro, faleceu Karel Fabricius com apenas 32 anos de idade e muitas das suas obras desapareceram. Mas nessa pequena tela do Pintacilgo, a gente pode ver como ele era bom. Ele tinha sido discípulo de Rambrand. E se você quiser visitar o Pintacilgo depois dessa pandemia, ele fica no Mauritius Museum, em Aya, na Holanda. E é vizinho aí, né? Vive na mesma casa de uma outra pintura que também ficou ainda mais famosa pelo cinema. A garota com o brinco de pérola do Vermelho. E aí Legenda Adriana Zanotto